Música Música Teu nobre morador Teu nobre morador Teu nobre morador Teu nobre morador A gente vai me ir muito longe A gente vai me ir 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 E abriu meu dois corações E abriu meu dois corações Abriu meu dois corações Oh, 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 oh Pra receber a santa bênção O nosso pai da criação O nosso pai da criação O nosso pai da criação O meu pai até te abençoe O meu pai da criação 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 E aí